Isso, a emoção continua, na verdade ela só aumenta agora no palco do concurso nacional de beleza. Nós vamos conhecer agora quem são as seis finalistas para Miss Brasil Mundo 2017. E já vamos começar com o anúncio da primeira finalista com Diego Giacomi. E a nossa primeira finalista é a Miss São Paulo. Você toca violino desde criança. Que qualidades uma Miss e uma violonista têm em comum? Uma Miss e uma violinista têm em comum a sensibilidade para tratar o próximo com muito amor. Que Miss Mundo te inspira e por quê? Lúcia Pertelli, a única brasileira a conquistar o título em 1971. Você é uma política. Como você acha que o Brasil pode sair da atual situação política? Colocando o ensino político nas escolas para que nós possamos ter... Reforçando ao nosso público que as Misses também têm 30 segundos para responder às perguntas. Vamos conhecer agora a segunda finalista para a Miss Brasil Mundo 2017. E quem vai nos dizer quem é, é Isabelle Pandini. A nossa próxima finalista é a Miss Brasília CNB. Ana, você já sofreu bullying. O que diria para alguém que passa pelo mesmo? Acredite em si mesmo. Não se baseie nas opiniões e olheias. Você diz admirar a Miss Mundo 94 e a atriz Ashwara Rai. Por quê? Eu sou admirada pela Índia desde os meus seis anos. Honey Mooker e a Miss Mundo 1994 são minhas inspirações de beleza. Você está em transação para se formar vegetariana. O que te motivou? A sensibilidade pela vida. Estamos cada vez mais perto de conhecer a nova Miss Brasil Mundo 2017. Vamos agora ao anúncio da terceira finalista. E quem vai revelar quem é a candidata é Carol Venturini. E a terceira finalista é a Miss Mato Grosso CNB. Bárbara, você já passou por dificuldades e deu a volta por cima. O que você diria para meninas que passam por essa situação? Bom, para quem não sabe da situação, eu diria primeiramente para ela ter coragem e aprender que existem pessoas que também já passaram por essas situações e que ela precisa ter coragem e vontade de vencer na vida. E foi isso que me motivou a não só apoiar nessa causa no meu projeto social, como também crescer na vida. Momentos de muita atenção no palco do concurso nacional de beleza. Nossas candidatas mostrando que além de lindas, também sabem lidar com a pressão. E vamos agora convidar e conhecer mais uma finalista, a quarta finalista para a Miss Brasil Mundo. Quem revelará a candidata é Pedro Gicá. Muito bem, a quarta finalista é ela, Miss Zona da Mata. Júlia, o que mudou da Miss Minas Gerais CNB 2015 para a Miss Zona da Mata CNB 2017? A confiança. Defina ser uma Miss em uma palavra. Humildade. Qual a importância das redes sociais nos dias de hoje? Influenciar pessoas para coisas positivas. Você gostaria de ser apresentadora, é seu sonho. Qual o seu programa favorito? Saia Justa da GNT. Júlia. Estão apenas duas vagas entre o time de finalistas para a Miss Brasil Mundo 2017. E quem vai revelar a penúltima finalista é Isabelle Pandini. É, boy, é como você disse, tem apenas duas vagas. E uma delas já está reservada para você, Miss Rio de Janeiro CNB. Você realizou um projeto social em uma aldeia indígena. O que podemos aprender dos índios? Cultura. O que Angra tem a oferecer ao melhor dos seus visitantes? Nossas ilhas. Qual o maior desafio de uma Miss? Confiança. Se vencer, a quem vai dedicar esse título? O meu irmão. O que te define em uma única palavra? Amor. Qual foi sua experiência em uma única palavra para este concurso? Já sabemos quem são cinco finalistas para a Miss Brasil Mundo 2017. Mas resta apenas uma vaga. A última finalista desta noite, também, assim como no concurso Mr. Brasil CNB, também foi a grande vencedora do desafio Live Me. E quem vai revelar o nome da candidata é Diego Giacomi. Isso mesmo, boy. Só resta uma vaga e a nossa última finalista é a Miss Grande São Paulo. Mande uma mensagem para os usuários do Live Me. Eu quero agradecer a todos que me apoiam, me ajudaram e me disseram que eu te amo todos. E é isso aí. Obrigado por tudo. Você é atriz. Até onde quer chegar na profissão? Eu quero ser uma pessoa feliz com a minha profissão. Eu quero poder estar fazendo o que eu amo. E, independente de lugares grandes ou pequenos, eu quero estar fazendo o que eu amo, que é atuar. O que mudou na Marcela após o intercâmbio nos Estados Unidos? Tudo. Vamos agora, para auxiliar mais uma vez o nosso corpo de jurados, no telão, a foto das seis finalistas para a Miss Brasil Mundo 2017. E a torcida realmente está muito agitada aqui. E, realmente, um top seis sensacional. Qualquer uma delas pode facilmente ser a nossa representante no Miss World 2017, dia 18 de novembro, na China. Boa sorte, senhores jurados. É com vocês a escolha. Boa sorte mesmo, porque, olha, está lindíssimo o nosso top. E eu já vivi exatamente essas emoções. E sei que, independente da classificação conquistada por cada uma dessas seis finalistas, muitas oportunidades e experiências maravilhosas surgirão no caminho delas.